Olá, meu amigo e minha amiga baixista! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo quero trazer aqui para você seis opções de escalas para você tocar sobre o acorde dominante, sobre o acorde com sétima, tá? E a primeira que eu quero tratar aqui seria a escala mixolídio, tá? Que é o quinto grau da escala maior, né? É o quinto modo grego, né? Uma grande conhecida aí da maioria dos baixistas. Em sol, as notas que nós vamos ter aqui na tonalidade de sol seriam sol, lá, si, dó, ré, mi e fá, certo? Essa é uma das escalas que tem um som mais inside, tá? Inside é quando soa melhor de acordo com as notas do acorde e outside é quando as tensões que a escala propõe somam um pouco mais dissonantes, tá? Essa escala a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a quarta nota dela, né? A quarta justa. Ela é uma nota que não soa muito bem sobre esse acorde. Na verdade, ela não soa nada bem sobre esse acorde. Então, é uma nota que a gente deve evitar, tá? Procura não repousar nela. Pode usar ela como nota de passagem, mas busque nunca ficar dando muita ênfase nela. Vou tocar um pouco pra gente também conhecer o som de cada uma das escalas. Vamos ouvir. A segunda escala que eu trago aqui pra você é a escala mixolídio sustentável. A mixolídio sustentável é o quarto grau da escala menor melódica, tá? Já entra nos modos da escala menor melódica. A grande diferença dela é bem pouca com relação à mixolídio. Ela, no lugar da quarta justa, lembra, né? No mixolídio a quarta justa era um problema. Nós vamos usar a quarta sustenida, né? Ou a quarta aumentada ou sustenida ou sustenida, né? Como é que dá nome à escala. Então, a gente mudando aqui, no caso do Sol, o Dó para o Dó sustenido, já temos a escala mixolídio sustenido 11. Então, as notas em Sol, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi e Fá. Essa escala, então, a gente não tem nenhuma nota pra evitar, né? Resolvemos aquele problema da quarta justa, jogando a quarta aumentada, meio tom, ou a quarta, né? Transformando a quarta justa em quarta aumentada. Vamos ouvir. Essa quarta aumentada, ela já começa a dar um pouquinho mais de... um som um pouquinho já menos inside, tá bom? Então, vamos ouvir ela. Bem, a terceira escala que eu trago aqui pra você, seria a escala tons inteiros, tá? Como o próprio nome já diz, a formação dela é sempre de tom em tom. Ela é uma escala simétrica, como a gente fala, né? Simétrica porque ela mantém um padrão de distanciamento entre suas notas. E ela não está em nenhum... não é um modo de nenhuma outra escala, né? Ela é uma escala que foi criada, né? Com relação... com as notas que tem relação com esse acorde. Então, as notas delas vão ficar sempre separadas em tom. Pensando em Sol, nós vamos ter isso aqui, ó. Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Fá, certo? Ela também já vai trazer mais um elemento de... puxando para o outside, que é esse Ré sustenido, tá bom? Então, vamos ouvir ela. A quarta escala Seria a mixolídio, bemol 9, bemol 13, tá? Essa é o quinto grau da escala menor harmônica, certo? Qual que é o grande diferencial dela? Ela vai ter o bemol 9, tá? Que no caso seria a segunda menor. E o bemol 13, tá? No próprio nome da escala. Bemol, mixolídio, bemol 9, bemol 13. Em Sol, teremos as seguintes notas. Sol, Lá bemol, Si, Dó, Ré, Mi bemol e Fá. Note que ela volta a ter a quarta justa, que continua sendo um problema, tá? Então, procure evitar essa nota. Do mesmo jeito que no mixolídio, no mixolídio, bemol 9, bemol 13, também temos que tomar cuidado para buscar, né? Não repousar nessa nota. E uma coisa bem legal para dar ênfase é essa distância de um tom e meio entre a segunda, né? Que é o Lá bemol. E a terça, que é o Si. Então, quando você for usar essa escala, procura dar ênfase nisso, que é a grande diferença, o grande diferencial dela para as outras, tá? Vamos ouvir. A quinta escala que eu trago aqui seria a escala Dondin, tá? Que é a abreviatura de Dominante Diminuta, tá? Porque é uma escala que, dependendo onde a gente enxerga a tônica dela, ela vai servir tanto para acorde dominante quanto para acorde diminuto. Então, pensando em utilizá-la no acorde dominante, né? Pensando em utilizá-la no acorde Sol, nós vamos ter essas notas aqui, ó. Sol, Lá bemol, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré, Mi e Fá. Essa escala também é uma escala sinétrica, tá? A gente sempre vai saltar de um semitom, depois um tom, depois mais um semitom, depois mais um tom, semitom, tom, semitom e mais um tom do Fá para o Sol e começa tudo de novo, tá? Então, ela também não faz parte da formação de nenhuma das outras, não é modo, né? Não é inversão de nenhuma outra escala, tá? Uma escala também criada de acordo com as possibilidades de notas que nós podemos aplicar sobre esse acorde, tá? Ótima opção, não tem nota nenhuma para a gente evitar, só que ela já tem um som bem mais denso, né? Ela já tem um som bem outside. Vamos ouvir. Ótima opção, não tem nota nenhuma para a gente evitar, só que ela já tem um som bem outside. Ótima escala que eu trago aqui, que dessa combinação é a mais outside, seria a escala alterada, tá? A escala alterada, ela é, ou ela surge a partir do sétimo grau da escala menor melódica, tá? Ela também vai conter, vamos ver as notas aqui em Sol, ela também vai conter a nona bemol, né? Então nós vamos ter Sol, Lá bemol, a nona aumentada, né? Ou sustenido 9, segunda aumentada, né? Sustenido 9, que é o Lá sustenido. Aí o Si, que é a terça. Dó sustenido. Ou, podemos pensar como Ré bemol, aí vai depender da formação do acorde. Ré sustenido, ou também podemos pensar como Mi bemol. Também depende da formação do acorde. E o Fá, certo? Vou tocar ela aqui, vamos ouvir então como que vai ficar esse som aí. Bem, então é isso. São as seis escalas aí que eu proponho. É claro que aqui é uma abordagem muito rápida. Nós temos que estudar isso em vários tons, tocar isso pelo braço todo. A dica que eu dou é pegar uma escala, focar nela, estudar pra caramba, pensando nas notas, principalmente, que você está tocando. Vou deixar aqui a sugestão de uma playlist que está aqui no canal, só com um acorde dominante em todos os tons. Então a gente vai ter, são 12 backing tracks, cada uma numa tonalidade, em vários estilos musicais, nos estilos musicais mais comuns aí do nosso, do universo do contrabaixo, pra você poder praticar cada uma dessas escalas, tá? Então vou deixar o card aí, né? Vou deixar a sugestão. E uma outra sugestão aí, pra quem ainda não sabe, não conhece, são alguns livros que eu tenho feito até o momento em que eu gravei esse vídeo. Eu tenho uma série chamada Escalas na Prática para Baixistas. E até o momento da gravação desse vídeo, eu estou com dois volumes já lançados nessa série, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link, pra quem se interessar, esses livros tratam de várias escalas, não só pro acorde dominante, pra outros acordes também. Então pra quem quiser, lá existe a explicação, a digitação pra todos os baixos e vários exercícios pra você colocar isso na prática. Pra quem quiser se interessar, vou deixar a descrição no vídeo, tá bom? Então já vou me despedindo aqui, o vídeo já ficou bem longo. Obrigado aí pra quem assistiu tudo, pra quem ficou até a final. Comente aí se você gostaria que eu falasse mais de alguma outra escala. Ou se eu falasse um pouco mais de cada uma delas, né? Eu posso abordar cada uma delas em vídeos separados, eu acho que é super legal, super interessante. Eu só quis passar rápido aqui pra quem não conhece, ter esse conhecimento, saber que a gente pode usar várias escalas sobre cada acorde, né? E dar uma passada rápida pra você poder começar a buscar essas escalas e a buscar aplicá-las. Certo? Então, vou ficando por aqui. Obrigado. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos.